Pensando em um pão super leve, super fácil de fazer, hoje você vai aprender a fazer este incrível pão de abobrinha aqui em Portugal, conhecido como corgette. Este pão é simples, fácil e muito delicioso. Olha que maravilha que ficou! Fique comigo até o final deste vídeo e aprenda o passo a passo para fazer este pão. Olá, sou Luciane Marques e este é o canal Chef Gluten Free. Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten e hoje nós temos este pão de abobrinha, aqui em Portugal chamamos de corgette e ele é simplesmente irresistível, de uma cor verde bem suave, de sabor levemente adocicado e é um pão muito macio, muito fofinho e muito airado. Olha quantos alvéolos fez nessa massa! Este pão é simplesmente imbatível e muito fácil de fazer. Já olha aqui na descrição deste vídeo e separa todos os ingredientes para nós prepararmos esta receita. Bora para a receita? E antes de iniciar eu quero convidar você para participar do nosso grupo lá no Telegram Desafio 30 dias sem glúten. Por lá nós temos sempre alguma novidade e temos também o acesso direto ao mini curso Bases para Panificação Gluten Free, que é exatamente dicas e informações importantes para quem está iniciando na panificação sem o glúten. E eu estou preparando mais uma novidade para você. Além do mix básico de farinhas, Chef Gluten Free, que eu já coloquei lá para facilitar a vida de todos nós, eu também estou preparando o material de como fazer o seu próprio fermento em casa. Muitas pessoas têm me perguntado pelo Levan sem glúten. Então eu estou preparando esse material e vou distribuir, vou liberar lá no grupo. Então se você tem interesse em aprender a fazer o seu fermento natural sem o glúten, se inscreve aqui no nosso canal, o link está aqui embaixo na descrição e você em breve vai receber esse material por lá. Bora para a receita? E para esta receita nós vamos começar separando a 450 gramas de abobrinha. Como eu já falei, aqui em Portugal e na França também a gente chama a abobrinha de courgette. Rale a abobrinha, adicione um pouco de sal e vamos deixar que ela escorra. E eu aqui vou colocar já na peneira, vou misturar e deixar ela escorrer. Cerca de 30 minutos. Esprema bem a abobrinha para que ela fique bem enxuta. E reserve essa água, esse suco que saiu da abobrinha que nós vamos utilizar para fazer o nosso pão. Vamos preparar nossa esponja de fermento. Em uma vasilha, adicione 7 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Uma colher de sopa de farinha de arroz branco. Uma colher de sopa de açúcar da sua preferência. Só não vale usar adoçante porque não serve. Eu aqui estou usando o açúcar amarelo. Misture bem e adicione 3 colheres de sopa de água morna. Misture novamente, cubra e reserve por cerca de 5 a 10 minutos. Vamos usar 40 ml de azeite e 6 gramas de goma xantana. Misture e reserve. Pegue um ovo, bata e reserve. Vamos para um mix de farinhas e a massa propriamente dita. Em uma bacia, adicione 100 gramas de farinha de arroz branco. 100 gramas de farinha de grão de bico. 60 gramas de polvilho doce. 20 gramas de amido de milho. 20 gramas de fécula de batata. Uma colher de sopa de açúcar. Eu usei o amarelo. 5 gramas de fermento químico. Aquele que usamos para bolo. Meia colher de chá de sal. 7 gramas de psyllium husky. Eu estou usando em pó. Misture tudo isso muito bem. E agora vamos adicionar a nossa esponja de fermento. Olha como ela ficou. Está bem densa. Isso significa que o nosso fermento está ótimo. Vamos adicionar ao nosso mix de farinhas. Vamos adicionar também o ovo batido. E agora você pode continuar batendo esta massa na mão. Ou levar para a batedeira. Eu vou levar para a batedeira. Vou misturar. Adicionar um pouco do líquido do suco que eu tirei da própria abobrinha. Agora vamos adicionar aqui a abobrinha bem enxuta. E vamos continuar batendo e adicionando o suco retirado da abobrinha aos poucos. Misture bem. E agora nós vamos adicionar o azeite com a goma xantana. E vamos dar o ponto da massa com o restante do suco retirado da abobrinha. Aqui no total eu utilizei 162 ml do suco retirado da abobrinha. E agora que a nossa massa chegou no ponto. Vamos adicionar uma colher de chá de vinagre de maçã. E vamos bater o suficiente para incorporar. Olhe o ponto da massa. Isso aqui é importante de você observar. É uma massa pegajosa, grudenta e fácil de modelar. Passe para uma forma untada e enfarinhada com farinha de arroz. Modele com o auxílio de uma colher de sopa molhada. Deixe bem lisinho a sua superfície. Agora decore com sementes de abóbora. Mas isso é opcional e a quantidade é a gosto. Deixe fermentar por cerca de 30 a 40 minutos. E aqui eu uso o meu microondas como estufa. Eu já esquentei uma caneca de água lá dentro do microondas. E agora que ele desligou. Eu vou colocar o nosso pão lá dentro para fermentar. Mas o microondas está desligado. E aqui a gente deixa por cerca de 30 a 40 minutos. Vamos observar o seu crescimento. Agora já ligue o forno para pré-aquecer na temperatura de 200 graus. Porque assim na hora que você levar o seu pão para assar. Ele já estará na temperatura ideal. Vamos olhar. Nossa, olha como ele cresceu. Está muito bonito. E ele ficou 40 minutos aqui. Vamos levar para assar. E deixe assar no forno 200 graus. Por cerca de 30 a 40 minutos também. E você sabe que esse tempo é variável. Vai depender da potência do seu forno. Então fique atento à coloração, ao aroma e ao teste do palito. Introduza um palito no centro do seu pão. Se sair seco é porque ele já está pronto. Vamos olhar. Uau, que lindo. Nosso pão ficou pronto. Está cheiroso. Está muito bonito. Muito cheiroso mesmo. Está com uma cara de que isso está muito bom. Estou louca para provar esse pão. Retire do forno. Descolhe o pão das paredes da forma com muito cuidado. Com o auxílio de uma espátula. Desenforme. E deixe esfriar sobre uma grade. Olha, meu pão esfriou. Vamos olhar. Vamos cortar para ver como ficou. Uau, que lindo. Olha que cor maravilhosa. Que verde. Cheio de pontinhos verde escuro. Porque eu não tirei a casca da abobrinha. E ele está muito, muito macio. Está muito airado. Olha como está lindo. Olha a textura dessa massa. Esse pão está muito, muito saboroso. Gostou desse vídeo? Gostou dessa receita? Dá um like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. Com as suas amigas. Com todas aquelas pessoas que amam pão caseiro. Que amam pão sem glúten. Que não comem glúten. Seja por opção ou por não poder. E se você está chegando aqui agora no canal. Já se inscreve no nosso canal. Clica no sininho para ser notificado. Todas as vezes que eu chegar aqui com uma receita maravilhosa como esta. E também deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu vou adorar saber o que você está achando das nossas receitas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Se você tem dificuldade para encontrar determinados elementos, determinados ingredientes ou forma para fazer a sua massa, para fazer a sua receita. Eu selecionei alguns itens que vocês mais falam que tem dificuldade para encontrar na sua cidade. E deixei aqui embaixo na descrição do vídeo uns links onde vocês podem comprar online. Se você precisar, dá uma olhada aqui. É só clicar e comprar que vão entregar na sua casa. É só para facilitar mesmo. Neste vídeo, eu venho aqui para facilitar a sua vida. Vamos fazer um mix de farinhas. Vamos criar aqui um mix básico 1 Chef Gluten Free. E aí E aí E aí E aí